Boa tarde, criançada! A paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Estamos comemorando o que? O mês das crianças! Que maravilha! Esse é o nosso segundo episódio em homenagem às crianças. Vocês estão gostando? Bota muito like aí, comenta, manda beijo. Amém! Nós precisamos da participação de vocês, ok? Compartilha. Tudo é para a glória do Senhor. Todo mundo já pegou o tesouro? Peguem aí a Bíblia de vocês, o nosso tesouro. Abrindo em Salmos 103. Salmos 103. 1, 0, 3. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus! Vamos sempre estar o quê? Bendizendo o nome do Senhor em todo o tempo. Ô, tia Thay, bendizendo é mesmo o quê? É louvar? É louvar o santo nome do Senhor. Amém! Vamos lá? Alguém quer orar hoje? Eu vou orar, tia Thay. Vai? Pronto, deixa eu colocar meu tesouro aqui junto do outro tesouro. Eu estou muito feliz e muito animada, porque esse mês nós estamos aqui homenageando você que está aí em casa. Amém? Amém! Então nós vamos orar. Fecha os olhinhos de vocês aí em casa. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez, nós queremos bendizer, louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para bendizer, louvar, exaltar e glorificar o teu nome, Pai. Aceito o nosso louvor nesse momento. Abençoa cada criança, Senhor, que está em sua casa, que está aqui conosco, abençoa, guarda e protege todas as crianças do mundo, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor? Vamos! Todo mundo de pé, vamos animar, ok? É a semana, é o mês para a gente ficar todo mundo animado. Vamos lá! Deus forte como o Jeová! Amém! Amém! Balança o corpo! Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde está Ele está? Onde, aonde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Meu Deus está no céu, e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia! Meu Deus está no céu, e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. De novo! Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Meu Deus está no céu, e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. 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 Aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus está vivo. Amém! Ó de olho em tudo que a gente faz. Glória a Deus, que tem cuidado de nós. Porque Jesus é muito bom! E agora a gente vai cantar a música. Mais uma. Por dentro, fora, embaixo, sempre sou feliz. Juba sabe todos os passos, igual a mim. Eu sei. A gente não erra nenhum. Sabe, Juba? Nenhum a gente erra. Nenhum. Vamos lá. Como é? Como é? Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Ressuscórdia. Fez tudo ao contrário ali. É. Tu toca de... Não, não é dentro do... Do violão, não. Do violão, não, Vavá. Porque aqui tem um buraco, eu pensei que era lá dentro. Não, não, não. É dentro da gente. Vamos lá. Ah, dentro. É. No nosso coração. Dentro. 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 Isso. Fora da gente. Fora, fora. Lá no alto. Alto, bem alto, lá no céu. Alto, bem alto. E quem é bem pequenininho também. Eu sou pequeno. Bem baixo. Não tanto. Sempre, 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 sempre. Sempre a gente é feliz. Nós somos felizes. Glória a Deus. Porque nós temos Jesus em nosso coração. Amém. Sabe? Entendeu, Vavá? Vamos lá. Entendi. Vamos lá. É porque a Juba já sabe tudo. Se eu mandasse a Juba te ensinar... Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. De novo. Bem devagar agora. Aprenderam. Devagar assim, né? É, bem devagar. Devagar então. Devagar. Um, dois, três. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Rapidinho. Vamos lá. Bem rápido. Muito rápido. Vamos lá. É bem rápido. Vamos lá. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Uhul! Deu certinho. Juba fez certinho. Fez. Juba sabe cantar direitinho. Sabe. Ele treinou em casa. Dançou todos os espaços. Como é mesmo, Juba? Por dentro, por dentro, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. A gente aqui se diverte. É verdade. Muito bom. Mais uma hora ele vai aprender. Qual é a próxima? É devagarzinho. Vou amarrar uma fitinha no braço dele para ele saber. Quando é espírito e baixo. Ó, criança. Mas a gente faz aqui cada um do seu jeitinho. Ó, alto é assim, ó. Baixo é assim. Dentro e fora. 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 Ah, é porque eu tava fazendo com a mão esquerda. Otissa. Oi. Eu tava fazendo assim, ó. Eu acho que a gente tem que cantar de novo. Pode ser. Fora. Pode ser. Pode ser. A gente podia cantar de novo agora. Bora. Então eu acho que é bom. Bora. A gente fica com certeza. Vamos. Vocês menem em casa aí já aprendeu todo mundo. Vamos lá. Bora lá. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Agora é. Aleluia. Agora é lindo. Acertou? Sim. Agora é lindo. Acertou. 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 Agora a gente vai cantar. Se o Espírito de Deus se move. Como é que o Espírito de Deus move na gente, Tisa? Como é mesmo que o Espírito se move? A gente já aprendeu aqui em algumas lições. Onde aquela vozinha, aquela sensação que a gente sente. Às vezes dizendo assim, ó. Não faça isso. Não faça aquilo. É o Espírito Santo de Deus se movendo. Nos mostrando que nós precisamos cada dia mais. Fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. E todos nós que temos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Amém? Amém. Ah, igual quando tinha o Rei Davi, né? Isso. Por isso que tem a música do Rei Davi. E se a gente vai cantar essa música agora. Primeiro é quando a gente vai falar danço, depois pulo e depois grito. Grito. Ah, tá bom, tá bom. Certo, Juba? Danço, pulo e grito. Uá! Certo? Isso quer dizer que o Espírito Santo tem uma casinha aqui dentro? Tem. Faz morada na gente. Faz morada na gente. Se a gente quiser, né? Glória a Deus. É verdade. Vamos ver. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Quero ver pular bem alto Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o rei da vida Pula mais alto aí Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei da vida Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu luto agora, o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi, eu luto, eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Glória a Deus, aleluia a Deus. E agora, eu soube que vem alguém hoje contar a história pra gente. Temos convidado sim, é o mês das crianças, toda vez vai ter aqui uma criança convidada, todos os domingos, glória a Deus. Quer dizer que vem um coleguinha. Muito legal, temos um coleguinha que participa sempre no nosso chat. Ele é uma bênção e eu conheço desde o Ministério Infantil, da escola, ele abraça aqui as nossas causas. E a gente tem que estar convidando essas crianças também. Então quer dizer, Tia Tai, que ele entrou na televisão pra vir aqui com a gente? Não, pelo chat, ele fica lá, ó, colocando tudo, agradecendo, participando. E hoje ele vai estar aqui com a gente, presente aqui com a gente, eu quero saber quem é. E a mamãe dele, a mamãe dele também. A mamãe vem também, que vem a criança junto com a mamãe. Olha, Tia Tai, que hora vai chegar, não chegou ainda. Calma, Vavá. A gente vai chamar daqui a pouco. Na casa dele, a gente sabe que, ó, o Tio Marcos, vamos mandar um beijão pro Tio Marcos? Beijo, Tio Marcos! Tio Marcos, Tio Marcos, não perde, não perde, não perde, Rose e Pietro, a Pietro. Não perde, não perde, não perde. Todo domingo eu tô vendo ele lá escrevendo. É, verdade. Aqui é Pietro, aqui é Pietro. Vamos chamar ele. A gente pode ir todos os cultos lá também, ó, ele vai mandando mensagem. Verdade. Vamos chamar ele, Tia Tai? Vamos sim. Pietro, vem. Vamos, todo mundo. É, Pietro e a mamãe Rose. Mamãe trouxe Pietro. Bora ver. Vamos lá. Um, dois, três. Pietro! É, que lindo! Olha ele aí. Glória a Deus. Fique à vontade, Pietro e Rose. Senta aí. Dois e meia. E aí, Pietro? Que bom que vocês vieram. Que legal. A gente fica super feliz, não é, Pátio? Quando tem crianças aqui. É bom, né, mãe? Vamos contar a história de quem hoje. Davi e Golinho. Uh, que legal. Que maravilha. Tem até historinha. Amo essa história. Eu sabia que Pietro gostava de ouvir história. Agora, contar? Você vai contar a história? Pois é. Davi, ele era o quê? Ele era um rei. Ele pastoreava as ovelhas. Tem gente que pensa que pastorear ovelhas é fácil, mas não é fácil. Ele era um rei muito corajoso. Ele enfrentava os leões. Não era mãe. É. Ele enfrentou Golias. O gigante Golias. Uau. Tem até um gigante. O Tia Rose. Mas ele era pastor? Ele tinha igreja? Já era? Não, não. Não. Ele era o rei porque Jesus deu essa missão de guerrear as ovelhas. Ah. Vira o gigante. Vira o gigante para os nossos amiguinhos verem lá também. É assim, ó. Tipo de ovelhinha. Lembra daquelas ovelhinhas que a gente contou? Mostra o gigante, Pietro. Sim. Pronto. Mostra o gigante. Bota ele bem para frente aí. Cuidava das ovelhinhas. Aí quem cuida das ovelhinhas é chamado de? De rei. De pastor. 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 Quem cuida das ovelhas. Mas, pega aí, Juba. Eu fiquei confusa agora. O que foi, Vavá? O que foi? Se ele era rei, como é que ele era pastor? Não, é porque ela falou que primeiro ele era pastor de ovelhas. Ah, antes de ser rei. De ser rei, ele foi pastor. Isso aí. Igual o nosso pastor Hamilton. Ele é pastor de ovelhas. Nós somos as ovelhas. E ele vai virar rei também? Ah. Rei Hamilton. Rei Hamilton. Não, não. Ele é pastor. Ô, Pedro, ele cuidava bem das ovelhas? Sim. Era? Ele fazia o que para proteger as ovelhas, Pietro? Fala. Ele colocava dentro de um abriso, de um curral. É? Eu fiquei sabendo que ele matou um bicho para proteger as ovelhas, não foi? Matou um leão e um osso. Uau! Ele era corajoso, Pietro. Eu saí, era correndo, se eu visse um leão. Eu tinha medo. Agora vocês ficam falando que só Lili e Tissa ficam contando história. Hoje vem tia Rosa e Pietro contar a história e vocês nem deixam. Eu só quero ouvir. Eu não. Só mais uma perguntinha. Esse aqui, quem é o homem de ferro, é? Não. Mas se ele... Não, esse é Davi, o pastor de ovelha. Ah, esse é Davi. Quem é ele, Pietro? Quem é ele? É o pastor de ovelha. Coloca esse negócio preto assim, fala aí quem é ele. Ele é Davi. Sim. O nome é Davi. Ele faz o que, Davi? Cuidar de ovelha. Fala assim aqui, olha. Cuidar de ovelha. Ah, ele é pastor de ovelha. É porque vocês não deixaram eu falar. Eu entrei na história do homem de ferro, que eu queria saber se você ainda tem aquele bonequinho do homem de ferro. Ah, ainda tem. Ah, depois você me empresta, viu? Juba, o que tem a ver isso com a história do rei Davi, Juba? Não, é para ele me emprestar o boneco depois. Esse Juba é sabido. Ele entrou na história do boneco para depois o Pietro emprestar para ele brincar. Mas eu sei também por que ele falou. Porque assim, o homem de ferro, ele é um super herói, não é, Pietro? É verdade. É um super herói. Toda a maioria das crianças gosta do homem de ferro, do superman, do homem-aranha. Eu gosto. Mas Davi também foi um herói, não foi, Pietro? Foi. Ele derrotou o Golias só com uma pedra. Como foi? Conta aí direito. Bota o microfone aí. Ele fez como? O Golias derrotou o Golias. Quer dizer, Davi derrotou o Golias com uma pedra e botou no estilingue dele. O estilingue é isso? É. Aí ele fez assim, aí pôs na testa. Mas, esse Davi é mais corajoso que o homem de ferro. Davi pegou a espada dele, aí matou. Ô, Pietro. Ah, ele ainda era, nessa época, pastor de ovelha, não era? É. Ah, entendi. Pepeu. Agora, eu só quero entender. Davi pegou a pedra, blá, 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 blá. Mas, tio Berle e tia Carla deixou ele jogar pedra nos outros? Davi, não é filho de tio Berle e tia Carla? Davi é pequenininho mesmo. Lá é outro. Ah, é o filho de tio Vitor e tia Sinara. Não, é o filho de Jessé. É outro, Zuba. É outro. Jessé. Jessé da igreja. Ah. Como era o nome dos irmãos deles, mãe? Isso, você sabe. Daniel, ou não, desculpe, é outro. Primeiro, ele abre. Ele abre. Ele mais. Ajuda a mãe. Ele abre e o segundo irmão é ele e fecha. Ah, não, Zuba. Ele abre. Só pensa em festa. Ele abre. Vocês são confusentos, viu? Nem deixa o menino contar a história. É tu que tá dizendo ele abre e fecha. Pode soprar, tia Rose. Pode soprar. Para, tia Rose, para ele. Ah, tá calor. Ou só para ir, tia Rose. Só para ir, tia Rose. Ó, vocês estão fazendo muita confusão. Você, principalmente, não tá deixando o Pietro contar a história dele. E assim, ele vai ficar triste. Então, a gente tem que ajudar. Tá ouvindo, Zuba? Mas ele conta tão legal. Tá ouvindo, Ana Júlia e Ana Márcia? Não tem nada. Vocês ficam confusando tudo, viu? Não tem nada. É você, viu? Vem culpar a gente, sendo que é você. Então, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar aqui, Pietro. Então, Pietro, olhe bem. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Não é isso? Isso. Ele era uma criança, não era... Ele não era um homem forte, não. Ele era um menino. Mas um caçula. Isso. Ele era um menino. E Pietro disse que ele cuidava das ovelhas. Então, ele era pastor. Ele colocava as ovelhas durante o dia em um pasto aberto. E à noite, ele colocava as ovelhas em um tipo de curral para proteger as ovelhas. Não é isso, Pietro? Isso mesmo. E um dia, apareceu um lobo. Foi um lobo? Um leão. Não, um leão. Um leão querendo fazer o quê com as ovelhas? E a gente sabe que o leão, ele é muito bravo. Como é que ele faz, Pietro? Uai, que susto. Tem um leão aqui. Tem um leão aqui. O leão, muito bravo, queria atacar as ovelhas dele. E ele fez o quê, Pietro? Aí, Davi foi, aí desceu o leão, aí derrotou o leão e matou. Pronto. Aí, as ovelhas ficaram protegidas. Como é que uma criança consegue fazer isso? Pois é. Sabe por quê? Porque ele é um servo de Jesus. Muito bem. Muito bem. É por isso que ele é melhor do que o homem de ferro. É verdade. Quando a gente, ó, nós somos servos de Deus, nós somos o quê? Forte e corajosa. E depois? Isso. E depois, Pietro, de um tempo, ele venceu quem? Colias. Primeiro ele venceu o leão, depois venceu o? Urso. Um urso. Até um urso? Ele também queria comer as ovelhas. Uau! Vem cá, peraí, tinha uma barraquinha de churrasquinho de ovelhas ali, porque já foi um leão comer a ovelha. Pois é. Foi um urso comer a ovelha. Pois é. Mas não conseguiu, não. Não conseguiu. Davi não deixou. E Davi derrotou o urso. O urso também. Pra poder proteger as ovelhas. É o meu herói, isso, Davi. Eu também. É melhor do que um homem de ferro, ele é mais forte. Depois, ele teve que lutar com quem? Golias. Golias era um gigante. O que é gigante? Gigante é um homem bem grande. Bem, 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 bem grande. Bem grande, assim como Juba? Não. Como Vavá? Muito maior. Muito maior. Como Pastor Milton? Muito maior. Muito maior. Uau! Peraí, peraí, peraí. É do tamanho dessa igreja. Da igreja? Uau! É tão grande que eu e Juba estão tentando ver. Muito grande. Fala, Ana. Não está conseguindo. Então, Jesus também é um gigante? Jesus é um gigante? É. Um super gigante. Muito isso, Pietro. Isso. Agora, conta pra gente, Pi. Ele lutou com esse gigante. Ele tinha uma metralhadora? Não. Ele tinha um revólver poderoso? Não. Uma armadura do homem de ferro? Sim, uma armadura. Não tinha? Não tinha? E como foi que ele venceu? Foi assim. Ele tinha um estilingue. Ele tinha um estilingue. Aí pegou uma pedrinha. Aí fez assim. Uau! Aí depois jogou na testa do Golias e caiu. Aí pegou a espada dele e matou. Uau! Pode parar aí, que parece que tem mais coisa. Aí ele rodou, 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 rodou. Aí Golias ficou tonto e caiu. É. Foi? Não. 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 O que é que a pedra ficou grudada? Fala no microfone pra gente. Fala no microfone. A pedra ficou grudada na testa. Na testa? Aí depois... Aí depois... Mas, Pietro... Ele que... Oi? Teve uma coisinha antes disso aí, não? Ele já saiu lá das ovelhas e já foi logo jogar uma pedra no gigante? Parece que teve uma coisinha aí, não? É. Por quê, Vavá? Ele não botou nenhuma armadura, não? Uma espada, nada? Mas ele confiava em quem? Por que ele venceu? Jesus! E tem um... Peraí, 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 peraí. Mas, já que ele tava, né, cuidando das ovelhas, como é que ele foi atrás do gigante? Ah, ó. Conhece? Ah, ó. Ele foi, ó. Sim. Fala aí. Ele tava cuidando das ovelhas. Tá. Ele tinha irmãos? Tinha. Ele falou que tinha. É. É de muitos, muitos irmãos. Ele abre, ele fecha, ele pula. Sim, sim. Mas, como é que ele chegou pra derrubar os irmãos? Sim. Ó, ele deixou. Ó, um homem. Mas... Calma, calma, Pietro. Pietro. Bota o microfone. Deixa eu falar uma coisa. Golias. Ele tava lá só porque era grande e Davi foi lá e derrubou ele? Ou Golias tava provocando uma briga? É. Isso mesmo. Aí Davi soube? É. Ouviu. E também, ó, Pietro, nessa época aí eu lembrei que tinha um monte de pessoas que iriam destruir o povo de Deus. É. Não foi? Não foi isso? É. Não. E também, ó. Pode falar mais pertinho do microfone. Aí também. Ó, Golias tava fazendo. Ó, ó. Por que Davi derrotou Golias? Eu espero. Ó. Ele tava provocando os... Os... O povo de Deus? É. O povo de Deus. Todo mundo ficou com medo quando viu ele. Aí todo mundo fugiu. Aí Davi foi pro rei que ia lutar com Golias. Aí o rei disse sim. Certo. Aí botou uma armadura nele e aí não deu. Ah, então botou a armadura e ele disse, não, tá muito pesada. É, porque a armadura ia ser grande, Tissa. Davi era uma criada. Ele foi e pegou uma pedrinha e aí começaram a lutar. Aí ele jogou. Ô, Pi, mas na hora, antes dele bater, antes dele ir lutar com o Golias, ele orou? Aham. Ah, então ele foi na força de Deus, não foi? Foi. Ah, Deus disse a ele, ó, pode ir que eu tô contigo. Foi isso? Ah, por isso também que ele venceu. Agora eu ia dizer que eu estava com ele. E aí ele pegou uma pedrinha e botou no Golias. Falou alguma coisa quando viu Davi? Hum, falou assim, ó. Coitadinho de você, olha o tamanho dele. Imagina a risada. Esse é o homem que vai lutar comigo. Isso. Ele é muito pequeno. Isso, aí ele disse o quê? Eu vou em nome de Deus. Isso, e aí? Aí o gigante já tá com medo, ó. Já tá com medo. Segura aí, Aninha. Segura aí, Rosa, segura aí. O gigante já ficou com medo quando falou que era o nome de Deus. Aí ele pegou uma pedrinha, botou no saquinho dele, aí ele começou a lutar comigo. Aí ele jogou uma pedrinha com o seu negócio. Sim. Com isso aqui, tipo assim, foi? Bem na testa. Aí, Davi segurou a espada dele, aí ficou... Pronto, agora eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Ele sabia a história toda. Sabia, era verdade. E agora eu entendi, viu, Tia Rocha? E é verdade, parabéns, porque eu entendi tudo da história de Davi. Até respondeu nossas perguntas. É. Ó, eu lembrei de outra coisa. Oi, Júlia. Que eu achei a história interessante. Tá faltando uma coisa principal. O quê? O quê? Comida. É. Eu sabia, porque Davi tinha ido levar o lanche para os irmãs. Juba e Júlia, dá certinho. Certinho. Mas também eu acho que depois que o Golias morreu, o que aconteceu? Fizeram foi uma festa, Juba. Não, mas Davi tinha ido para lá, para o campo de batalha, levar comida para os irmãos dele. Ainda não terminei a história. Os irmãos, ele abre, ele fecha, ele pula, ele rola e ele quica. Não, agora ele disse que vai terminar a história. Ah, tá terminando? E também, quando ele derram todos os deuses, fugiram, aí todos os filhos de Deus. Isso. Quem vai ficar depois de uma coisa dessa? E aí, ele abre e falou, aí falou assim, ó. Depois que ele, ó, depois que Davi venceu Golias, todos os amigos de Golias ficaram com medo, não foi? E, ó, todo mundo fugiu, correu, nem olhava para trás. E isso. Aí foram embaixo e pegaram Davi. Isso, e dizia o quê? Ó, nosso rei. Ele venceu a nossa batalha. Quando ele cresceu, cresceu, cresceu. Muito bem. Aí ele virou rei. Ah, ele virou rei. Muito bem, Pietro. Tá vendo? Que legal, acho que tem alguém te chamando, Juba. Tem alguém chamando lá, lá, ó. Tá, ó, lá. Corre, Juba, corre, Juba. Ela é minha mãe, mas ela nem ligou no meu celular. Vai lá ver. Vai dar comida a ele. Vai lá ver, né? Pois é, então a gente vai só fechar aqui a história que Pietro e Tia Rose contou, que a gente aprendeu muito. De que, ó, Davi, mesmo sendo um menino tão pequenino, ele tinha muita fé, não é, Tia Tay? E ele conseguiu vencer. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer, né, Lili? Em nome de Jesus, todos os dias. Ô, Juba. Juba, o que é isso? O que é isso? O que é isso, Juba? O lixo? Juba tá carregando o lixo agora. Espírito, lixo aqui, Juba. O que é isso aí, Juba? Explica isso aí, Juba. Não é lixo, não. Não é lixo, não. É o que é isso, Juba? A vovó Irá disse que é um tesouro. Tesouro? Júlia gosta disso também. No lixo. Vem cá, tem um bocado desse tesouro. Por que é um tesouro? Por que é um tesouro, Juba? No lixo? Lixo, sucata. Pelo que eu saiba, nosso tesouro é a Bíblia. Isso, mas eu entendi, viu, Ana? Ah, espera, eu vou pegar lá um livro. Ó, ele tá dizendo que é um tesouro porque, sabia, Lili, lembra daquele dia que a gente aprendeu a fazer brinquedo usando sucata? Ah, não. Lembra, Tia Thaí? É bem legal. E eu lembrei que a gente pode fazer agora um brinquedo. Quem quer? Ô, Tiça. Olha, o tesouro é esse. Esse é o nosso grande tesouro. Muito bem, Pietro. Eu achei que era um tesouro porque aqui foi a pizza que eu comi. Aí eu pensei que eu podia encher de novo e comer de novo. Ah, não. Não é isso não, Juba. Ó. É isso. A gente, viu, Tia Thaí? Sim. Pega aqui o microfone de mamãe. A gente, ó, vai aproveitar aqui agora. Esse. E a gente vai, viu, Pietro? Fazer, aproveitar isso aqui e fazer um brinquedo. Brinquedo? Brinquedo. Legal. Como é acima do mês da criança? Sabia que a gente pode fazer um monte de brinquedo com cicada? Verdade, verdade. E ó, Tia Thaí, eu trouxe uma ideia. Vocês querem fazer? Quer, Pietro? Sim. Pronto. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vai fazer encher tudo de novo de comida? Que isso se chama reciclagem. É. É verdade. É porque a gente pega uma coisa que a gente já usou. E Juba só trouxe material que ele usou, Tia. Só a pizza que ele comeu, o tódio que ele tomou, o iogurte que ele bebeu, o refrigerante que ele bebeu. Vai guardando aí, Juba, isso. Ó. Espera. Ó. Em casa, com a ajuda de um adulto, você vai poder fazer esse brinquedo e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, certo? Isso aqui é uma garrafa, ó, pet, de qualquer tipo, certo? Certo. Você vai pedir a um adulto pra poder cortar, porque a gente já falou, né, Lili, que criança não pode mexer com tesoura, né? Não pode. Com tesoura. Só não. Não pode mexer com tesoura. Chama a mamãe, papai, o irmãozinho, a vovó, a titia, pra poder ajudar. E o empurro. Ó lá, ó. Olha como é fácil. Cuidado com o dedo, Tissa. Cuidado com o dedo, Tissa. Ô, Tissa, cuidado que tu é criança também. Tu tem cuidado? É sem ponta, né, Tissa? Tu tem que usar sem ponta. Ah, tá bom. E tu vai usar as duas partes, Tissa? Só que assim, eu vou usar só essa parte. Isso aí tá parecendo um funil. E também, essas garrafas, pode fazer um... Eu trouxe aqui. Eu trouxe um pra cada um. Me dá aí. Me dá aí. Doce. Ana. Vai dando aí. Ana. A outra Ana. Lili. Cuidado com os aí pra fazer um negócio. Aqui. Lili. Aqui. Lili. Vamos fazer uns copinhos de suco, ó, Juba. Vamos fazer uns copinhos de suco, ó, Juba. Queimar. Só que esse é menor. Cadê o suco pra gente botar? Eu quero o suco de uva. Cadê o suco? Eu quero de laranja, viu, Tissa? Eu quero de uva. Eu também. Eu quero de uva. Preste atenção, ó. Segura aqui, viu, Juba? Me ajuda aqui, viu? Então, assim, ó, vocês estão vendo que a gente cortou aqui e que aqui tem uma tampa. Tira aí a tampinha. Vocês estão vendo que a tampinha aqui, ó, já trouxe furadinha, tá vendo? Aqui a tampinha furada, tá vendo? Aqui, ó, furada. Pra furar a tampinha. Por isso que não dá pra ser o copo de Juba. Não dá, porque é furado. É furado. Tem que furar com alguma coisa que seja pontua. Tem um buraquinho pra gente tomar o suco. Tem que tomar cuidado. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso? Barbante! Cordão! Isso é o... Barbante! Barbante! Sabe o que eu posso fazer com isso? Sim. Com esse barbante? Sim. Eu fingo que eu tô pendurando roupa de boneca. Ó, Pietro! Ó, Pietro! Oi! Eu fingo que é espaguete. Macarrão! Oi! Na tampinha, na tampinha, você vai passar, ó, o barbante. Isso, né? Olha aqui, por esse buraquinho, eu vou pedir aqui a tia Thay, pra tia Thay cortar aqui, ó, tia Thay. Ou tia Thay. Tá cortando aí um pedaço pra cada um, tia Thay. Então, peraí, ó, em casa as crianças vão precisar de uma garrafa pet, de um pedaço de barbante, e mais o quê? Ó, vai... E assim, eu trouxe aqui... A tampinha furada. A tampinha furada. Não pode esquecer. Aí, ó, você vai passar, tá vendo? Ah. Ó. Agora, quando chegar aqui, ó, você vai amarrar a tampinha aqui, ó, assim, ó. Ó. Tá certo. Amarrar um nó. Você vai fazer isso, irmão? Você me ajuda? Dois nós, ó. Aqui tem tia Rosa. Três nós, pra ficar bem... Ó, amarrou a tampinha aqui, ó. Peraí, quantos nós? Três. Ah. É três de nós, é pra isso? É. Três de nós. Isso. Quem vai aí os três? Pode ser eu, Juba, e quem mais? É três... Não é três de nós, não, Vavá. É três nós. Um nó, dois nós, três nós. Não é nós, nós. Eu pensei que era pra brincar três de nós. Não. Pronto. Passem por aí, ó, e amarra aqui, ó. Fica amarradinho aqui, ó. Ó, Pi, aqui, ó. Me dá aqui que eu te ajudo. Dá um nó. Aqui, ó. É um nó, sim. Um nó, sim. Aqui, ó. Ó, ó, Pietro. Aqui. Juba. Um, dois, três. Agora, ó. Tá vendo? Tô. Pronto. Segura aqui, Pietro. Tô. Agora, quem já amarrou, você vai pegar aqui a sua garrafa, ó. Garrafa. E vai amarrar essa outra ponta aqui, ó. Mas, mas, muito pequenininho não pode, mas muito grande também não é legal. Mas tá bom. Tá bom. Quanto? Esse daí tá muito pequenininho. Eu gostei desse, ó. Bem compridão aqui, ó. E agora? Amarra aí. O que a gente faz? Amarra aqui, ó, Pietro. Só aqui e aqui, ó. Tá vendo? Já amarrei. Vai dar três de nós de novo? Não. Aqui, ó. Aí fica assim amarrado, ó. Sim, mas não vai dar três nós? Não. Só três nós aqui, é? É. E aqui são quantos nós? Já deu mil três nós. Vai lá. Aqui são quantos nós? Aqui. Aí é um desjuva, um antíssimo, uma lili. Você tá me confundindo todo. Muito bem, Pietro. E agora? Eu trouxe aqui, ó. Uma fitinha colorida. Ana tá perguntando ali. Tá perguntando ali. Tá, ó. Vai dar um nó aí, Ana. Na boquinha da garrafa. Pode enfeitar, né, Jacai? Com fita. Com adesivo. Com adesivo. Com tinta, com cola colorida. Dá como você quiser. Dá uma fitinha, mamãe. Cadê fitinha? Você pode. Pedacinhos de papel. Isso. O meu, quando eu chegar em casa, eu vou enfeitar ele todinho. Vou botar umas estrelinhas, igual a do meu sapato. É? Vou. Igual o papato aqui. Toma, tia Thay. Olha o efeito teu aí, tia Thay. Vou deixar o meu pra fazer lá em casa. Olha. Olha. Rose e as meninas. E a minha. Oi? Eu quero... Eu quero o verde. Ó, como a gente não tem muito tempo, a gente vai fazer o meu. Eu vou deixar o meu pra fazer em casa. Vou encher de cores. Todas as cores das cores do mundo, das cores todas. Eu vou enfeitar o meu lá em casa. Que legal, Vavá. Vai ficar show de bola, viu? Só um, viu? Ah, já entendi esse linquedo. Mas aí, o que é mesmo que a gente tem que fazer, Juba, com isso? É um relógio, não é? A gente bota água aqui, a Tiça. Que cai na tampinha. O meu aqui, ó. Eu já terminei. Qual é o desafio desse brinquedo? É vocês, ó. Tintar, acertar a bolinha dentro, ó. A tampinha dentro do... Isso, a tampinha dentro dele, ó. Uhul! Consegui! Tem nome esse brinquedo? Tem. Esse brinquedo é chamado de biboquê. Biboquê. Uhul! Que não estranho. Biboquê. 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 Para mim era pipoqueira. Eu sou, ó, fera, ó, que... Uhul! Para mim era pipoqueira. Biboquê? Ó, tem... Quanto maior, é mais difícil. Como é que bota o nome de um brinquedo perguntando, Juba? Biboquê. Consegui! Ô, Tiça. Oi? Esse aqui é biboquê mesmo. Ah, lá o de Tia Tai, ó. É biboquê. Biboquê. É o nome do brinquedo. Mas como é que bota o nome perguntando? Biboquê. Biboquê? Ó, olha aqui. Tenta aí, Juba. Tenta aí. Cadê a Tia Tai conseguiu? Vai, Juba. Vai. Consegui. 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 Muito legal. Muito bem. Não é para comer, não, Juba. É porque... Vou tentar bem forte agora, viu? Glória a Deus. Muito bom. Muito bom, né, Tia Tai? Muito, muito legal. Então, assim, ó. Você aí em casa pode pedir alguém para te ajudar. E é um brinquedo bem legal que a gente vai poder se divertir muito brincando. Certo? Glória a Deus. Eu joguei muito forte. Glória a Deus. Gostaram? Gostaram, Tia Tai? Muito legal. E agora, Tia Tai? Legal. Gostei, vou enfeitar tudo lá em casa. Nós dançamos, teve contação de história, teve brinquedo. Teve visita. Foi uma maravilha. Foi muito bom ter a visita. Muito legal a visita. Muito bem. Muito bom. Muito feliz de ter vocês aqui hoje. Você gostou, Pietro? Gostei. Gostou? Gostou, Tia Rosa? Sim. Que legal. Foi muito maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o Deus é bom. Isso mesmo. O tempo todo. Pietro, muito obrigada pela história que você trouxe. A gente aprendeu muito. E olha que toda vez que a gente escuta alguma coisa sobre o rei Davi, tem coisa nova. É verdade. Hoje mesmo o Pietro falou dos irmãos de Davi. Porque da outra vez que a gente contou a história de Davi, a gente não falou dos irmãos de Davi. Isso, é verdade. E Pietro trouxe os irmãos de Davi para a história. Isso. Muito bom, Pietro. Muito bom. Toda vez que a gente faz a leitura da Bíblia, é uma nova descoberta. Verdade. Gostei de participar com os nossos amiguinhos que ficam lá do outro lado. É, bem legal. Produzam também o de vocês. Coloquem no Instagram. Marquem a igreja. IBJLV, ok? Para a gente ver tudo direitinho. IBJLV. Já tá e a gente já vai orar, né? Pronto, vamos sim. Pietro quer orar hoje? Quer orar? Quer orar, Pietro? Agradecendo a Deus por este momento. Agradecendo o Pietro. Quer? As meninas querem orar? Ah. Quer? Então, vamos. Pronto, entrega aí o microfone. Encerrando, agradecemos a orar, né? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos lá. Papai do céu. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por ter deixado. A gente fazer esse brinquedo super legal. Muito obrigada por ter isso. Abençoe as nossas famílias. Em nome de Jesus. Abençoe os nossos amiguinhos. Em nome de Jesus. E abençoe as nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. 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 E nós queremos já desejar a todas as crianças o quê? Um feliz dia das crianças. Nós já temos o melhor presente que é Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te amamos. Declare isso, criança. Amém. Neste dia nós temos o melhor presente. Amém. Nós temos Jesus conosco. Nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Nos trazendo alegria, mesmo em tempo de pandemia. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.